O Rio de Janeiro Cezinha, erra o passe Olha o Fluminense chegando com o Carlão Rolou bola, pra dentro da área O chute espalma A bola chegou no Carlão Bola pra André Alessa Pra dentro da área Bolão, vem o chute Gol Vem, Daniel, levantou pra dentro da área O desvio de cabeça Espalma, Cléristo Bola pra dentro da área Já tem o Toledo na frente, ele prefere no meio para o Carlão mais uma vez. Inverte o jogo lá do outro lado. Carlão. Boa bola do Carlão lá do lado direito. Aí o Carlão. Inverte o jogo buscando o Danielzinho. E o Fluminense vem de novo. Carlão. Não se entrega o Fluminense. Carlão levanta a bola para a Eber. Vinha chegando para o Bruno Soares, mas afastou a Caçadorense. Carlão. Bela jogada pelo meio. Abriu o lado esquerdo. Carlão. Traz pelo lado esquerdo. Protege. Juliano. Juliano. Faz o corte, evita a saída. Fica com ela. Que isso, hein Carlão? Que passe de categoria do camisa número 5. Vamos ver o passe do Carlão? Olha só. Olha a categoria do Carlão. E aí, olha só. E aí, olha só. Carlão, ponta a bola na área, Thiago, consegue o toque de cabeça do Guilherme, tanque a bola. Para o Lucas Silva, tentou o passo errado, bola de graça, Carlão roubou. Segura a bola para cima ali do Carlão. Não dormi, tentou ir por baixo, conseguiu sair na boca, Carlão. Não dormi, tentou ir por baixo, conseguiu sair na boca, Carlão. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.